É isso mesmo, Fabiano. Algumas áreas produtoras de soja dos Estados Unidos ainda estão com a umidade abaixo do nível ideal para que haja efetivamente o plantio dessa nova safra. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nesse início de temporada 17-18. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Algumas áreas produtoras dos Estados Unidos ainda apresentam déficit de umidade no solo para o início do plantio da soja, principalmente as áreas mais sobre o centro e sul americano, porque a chuva tem ocorrido de forma mais regular, principalmente sobre o norte e as áreas mais ao oeste. E essa área que apresenta déficit hídrico inclui alguns importantes estados produtores de soja, como é o caso de Missouri e também as áreas mais ao sul de Illinois. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva em praticamente todas as áreas produtoras, só que é uma chuva mal distribuída e que não deve beneficiar principalmente as áreas que estão mais secas, principalmente nesta área aqui, entre Missouri e Illinois, a expectativa é de uma chuva bem irregular. Algumas áreas pontuais podem receber até 30 milímetros, mas é uma chuva que não será homogênea. E neste período, as temperaturas ainda seguem baixas, principalmente nas áreas mais ao norte, onde as mínimas ainda chegam abaixo de 5 graus. Então, é uma temperatura baixa do ar que também se reflete na temperatura baixa do solo para o início de plantio. Nas áreas mais ao sul, a temperatura não chega a valores tão baixos, varia entre 6 e 9 graus agora durante as próximas madrugadas. No período que vai do dia 29 de abril ao dia 3 de maio, a chuva se intensifica ainda mais sobre o meio oeste americano. Em alguns momentos, essa chuva pode atrapalhar, especialmente plantio do milho, que está mais adiantado. A chuva pode chegar a mais de 50 milímetros em algumas áreas. E essa chuva vai ser mais abrangente e deve beneficiar as áreas mais secas que se concentram aqui sobre o centro e sul norte-americano. Então, a gente observa que boa parte desses estados podem receber mais de 30 milímetros. As áreas mais atingidas, até 50 milímetros, é uma chuva considerada agrícola, que pode atrapalhar atividades no campo, mas, por outro lado, ajuda na recuperação da umidade no solo nestas áreas mais secas. As temperaturas ainda seguem baixas, principalmente nas áreas mais ao norte, mas aqui sobre o centro-sul dos Estados Unidos, a expectativa é que a temperatura comece a subir um pouco mais. No decorrer da segunda quinzena do mês de maio, a chuva diminui um pouco de intensidade, as pancadas se tornam mais isoladas, mas ainda ocorrem com frequência. E a tendência é que as temperaturas sigam em elevação gradativamente. A gente tem que ter um pouco mais de tempo.